Hey Gris, drop it to love! Valeu, mano, velho! TVA 1x8, edição junina, certo? Tentamos começar aí, mas vocês começaram a dar subido um lado aí. Muito obrigado, geral. Quem começa agora é o Tonhão. Tonhão vs Bruno Lima, 019. Bora, Surtamad de DJ, Yoshi! Então bora, então bora, velho. Vai, Tonhão. Pouca se deu. Alava, velho, tio. Eu sou um cachorro. Eixi. Que porra é essa, ladrão? Tonhão, mano, no desespero. Dois mil e quinhentos vou gastar no puteiro. Oh! No puteiro você se fascina. Eu fui lá e encontrei a sua prima. Bob, o Tonhão é um cachorro. Agora entendi a tiça. É porque ele gosta de andar com salsicha. Não dá pra entender, cê sabe. Eu levo a sério. E o buraco negro em você é um mistério. Eu sou um cachorro. Oh! Oh! E o meu latido você não desmerece. Porque quando o Tonhão vira um cachorro faz... Oh! Todas as fêmeas da sua família aparecem. Realmente truta? Então eu meto louco. Na família não tem fêmea, só macho alargou sobre oco. Pelo amor de Deus, Tonhão, cê sabe, perde a linha. E o Tonhão na batalha virou a Tonhinha. E agora cê vira freguês. E sua família só tem macho. Como que a sua mãe te fez? Me restambe. Aonde que a buceta se esconde? Eu vou te responder, Tonhão. Eu fui adotando quem falou pro meu pai que por acaso eu tava do seu lado. Aê! Não dá pra entender. O bitch tá travando pra caralho, Tonhão. Eu não consigo ouvir você. O bitch tá travando, não é eu. Nós somos uma caos e você não percebeu. Você falou que você foi adotado. Achou que ia ter uma família, mas no fim cê foi furado. Eu fui furado no RAP. Graças a Deus eu sou sozinho e não tenho irmão igual a você. Porque senão, pelo amor de Deus, não prospera. Se eu tivesse um irmão capaz igual a você, eu enterrava minha cabeça na terra. Fechou! Calma só um pouquinho aqui que tá... Ó, Dani, para de falar com o Apolo. Tá travando a internet de casa. Minha irmã fica falando com o Apolo agora e fica travando a internet de casa. Ó, Apolo, japonês. Apolo? Toma vergonha na cara. Que, Apolo? Foi esplanado, papai. Passa o contato pro Tonhão também. Ó, o Bob tá mutado, o Bob tá mutado, véi. Ficou um retardado, véi. Não acredito, mano. Ninguém me ouviu, mano. Ninguém me ouviu, véi. Galera, que conversa é essa, Bruno? Que conversa é essa? Que você foi furado no RAP, velho. Porra. Vixe, mano. Peraí. Foi furadinho. Foi furadinho. Ô, Bruno, sua irmã é talarica, Bruno. Por que que a minha irmã é talarica? Porque o Apolo é da Carolzinha aqui, do chat, mano. Ah, então... Eita, pô. Eita, pô. 5 subdiferentes. Que isso, véi? Eita, pega. Não, gente. O irmão do cara é uma criança, velho. O Apolo Jack, mano. Sai fora, mano. Não, ele tem outra irmã, velho. Não, eu tenho duas irmãs, bota. Pelo amor de Deus. Não fala essas coisas, não, bota. Você quer me laçar, bota. Zoeira, polícia. Tá ligado que eu te amo. Que isso, bota. Mano, 120% lá. Mas quem mandou rima de irmã foi o Tonhão aí, né, mano? Se for ver, né? Não, não. Não, não. Mas ele tem uma irmã maior. Ele tem duas, velho. Mano, então tá bom. Então tá bom. Então tá explicado. Galera, 30 subs, velho. 30 subs. Nada, nada. Caraca, então, vou falar o nome de todo mundo aí que se inscreveu. Abaixa aí a parada. Rapidão, 10 mais. Ih, abaixa aí a parada. Bob, enquanto isso, põe a votação rolando. Aí só pra 10. Gente, vamos fazer a votação aí do primeiro round, certo? É do terceiro round, né? É do terceiro. É do terceiro, velho. Primeiro? É do primeiro. É do primeiro, é do primeiro. Tô... Ô, o que que eu bebi, velho? O que que vocês colocaram na minha água, velho? Iiiiii... Vai que vai, Tô, agradeça aí. Vamos lá, tá valendo, galera. Quem ganhou o primeiro round? A Carol falou que não tem ciúmes. Gada! Ixi! Caralho, lá do Bigami, é. Gada, dona, velho. Menagem. Tá bom, deixa eu agradecer os caras, velho. Vamos lá. Caio França, FP, Igor Cauê, Música Marginal Brasileira, eita, Andrew 2710, Bigos Off, Mr. BX, aí Bob, manda um salve, meu nome, eu não vou falar isso aí não, mano. Não vou falar seu nome, não, é esse nome pornográfico, velho, cê é louco? Não vou cair nesse bait, não. E aí, Bob, do outro e tem que falar o nome do cara. Não vou falar não, mano. Eu vou falar o nome do cara bem separado. O meu nome é Paula... Tambido. Não vou falar rápido, senão eu vou cair no bait, mas vou falar bem devagar. Vamos lá, essa é a novidade, essa é a novidade. Ao Leão Mourinho, oito, Brian, R44, satisfação total, mano, satisfação total, mano. Que isso, velho. Vamos que vamos, família. 1x0 Tonhão, velho, 1x0 Tonhão. Parabéns, Tonhão. Bora, bora. O galerinha tem vindo aí, bateu, cara. Tonhão versus Bruno Lima, solta nó, Didi, DJ, Yoast. Bruno Lima. Amigo de Gustavinho, Gustavo Lima. Aí, desgraçado. Espera um pouco, pelo amor de Deus. Ó, Tonhão, você é o intrometidão, só que rima no comigo e você tá com o cozinho na mão. Pelo amor de Deus, você sabe, Jorge Menestrel, eu vou bicar o teu cozinho e você vai parar lá no céu. Say nexo. Seu cu é o Walker, o meu pau é o Michael Jackson. Você sabe, você vai pegar no meu pau. Seu Michael Jackson é intuitivo. Seu cu é o Michael Jackson, o meu pau é o morto vivo. Seu cu é o morto vivo. Ah, vocês se foderam. Vamos lá. Quero que se foda... Muta aí, boy. Muta aí. Ei, 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 ei. E agora você não me impede. Seu cu é o morto vivo, o meu pau é o teu walking dead. Você tá ligado. É um tonhão, vai mandando um improvisado. Pelo amor de Deus, você só virou gandula. Seu cu é o morto vivo, o meu pau é a cura. Realmente, você tá meio mudado. Você era morto vivo e agora apareceu curado? E o cristalista sabe que agora você abandona. Ei, se seu cu é a cura. O meu pau é o corona. Tudo bem, mas o corona, pelo que eu saiba, vai e vem. Não dá pra entender, você sabe, né, rapaz? Você pegou o meu pau, depois você ficou sem ar. O que você tá falando? Eu sigo me inovando. No improvisado, vai e vem, você continua a roubar. Peixão, 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 peixão. Meu Deus do céu, velho. Seus putinhos, seus putinhos. Vamos, rapaz. Chama pra papai, é o último round da noite. Se bater 50 subs, a gente faz desafio. E o bicho vai pegar e tá chovendo, tá chovendo. VK47 acabou de se inscrever. Vamos VK. Chama os amigos. Se bater 50, tem desafio. Se não, poucas ideias. Vocês vão ver só na BDA Junina do ano que vem. Vamos! É isso, como é que vai? Vamos lá, Yoshi. Solta pra nós. Vai, Daniel. E aí, Bruninho, faz Tik Tok esse vagabundo. Faz Tik Tok e dura 15 segundos, aí. Com as mina na cama, elas postou no Twitter que você não é bacana. Na real não é batalha de... Você sabe que você vai perder. Isso é questão de batalhar, canalha. Você tá ligado, Tonho? Eu vou acabar com você. Não é Tik Tok. É vídeo de rima. Você tá ligado, mano? Você vai perder. Em 15 segundos eu faço vídeo com a minha irmã e ela manda muito melhor do que você. Manda nada, manda nada. Ela se inspira em mim e só manda decorada. Esse aqui é o delay. Onde ela é bobo da corte e o Mike é rei. Confesso. Ela se inspirou, manda decorada. Isso não é fato. Tonhão, toma vergonha na sua cara. Você tem 21 anos. Ela só tem 4. Pô, pelo amor de Deus. Mano, você tem que tomar vergonha. Quero que se foda, Tonhão. Eu sei que você curte levar pra monha. Aí você apela. Ela tem 4 anos e eu tenho um filho da idade dela. Ei. Essa que é a trilha. Toda a minha família escurecendo sua família. Nossa, que rima bosta, hein, Tonhão. Achei que você era um pai de família que tava vindo do sertão. Lá onde tem estrada de terra e eu tô sussurro. Se o Tonhão é estrada de terra, o meu peru virou tatu. Que virou tatu? Nada. Eu vou fazer na rima agora que é improvisada. Você falou da estrada. Agora você se ferra. Da estrada onde você veio, você só gosta de fio terra. São vezes que eu viajava pela estrada de ouro fino. De longe eu avistava a figura do Tonhão vindo. Só que eu sou o menino da porteira. Rima não comigo, amigo Tonhão. Você já foi. Só que eu falei, mano, não é o simples menino. Não é o Tonhão. Caralho, é um boi. Na moral, Bruninho, que repugnância. Se você é o menino da porteira. O Daniel abusava tu na infância. Rima no mano, cê. Não vai arrumar nada. Pelo amor de Deus. Não dá pra entender como é decorar a semana inteira. Chegar aqui e eu dar um pau em você. Ô, papai. Meu Deus. Caralho, Tonhão. Foi uma satisfação, Batalha. Que cê nunca me imaginei nesse momento da minha vida. Rapidão aí, antes de eu falar, anunciar aí a votação. A gente pegou top trades no Twitter, tá? Só avisando aí. O que é isso, Mano? Agora nós ganhamos 5 mil, Bruninho. Meu Deus do céu. Nós ganhamos 5 mil no Twitter lá, velho. Ficamos em top trades? Caralho. O Twitter dá 5 mil no top trades. Lê uns tweets aí, né, galera? Lê uns tweets aí. Moro, põe a votação por enquanto. Caralho. E top 8 na Twitch. Ficamos top 8 no Brasil. Parabéns, rapaziada. Obrigado, gente. De Itaco, Bruninho. Meu parceiro do putê. Parabéns, galera. On the line Everton. Expectativa. Assisti aulas EAD. Realidade. BDA Junina. É nóis, Gustavo. Eu tô indo. Galera, de verdade. Eita saudade de ficar top 1 Brasil na Twitch, hein? Eita saudade. Ficamos top 8 no Brasil aqui na plataforma de lives, tweet. É uma honra pra gente ficar entre os 10 maiores do Brasil hoje. Mas já ficamos em primeiro, cara. Que saudade. Tem até um vídeo do Cris aqui, ó. Ele mandou assim um recadinho, ó. A felicidade do Bruninho chegar na final pra mim valia a participação. Tamo junto. É isso, pô. Com certeza, mano. Então é isso. Ih, saiu campeão esse plan, hein? Francisco, VCJR, se inscreveu com Prime, certo? Quanto subs, Alva? 38, papai. Meu irmão, explicamos a meta. Não, tá ótimo, velho. 50 era... Mas não vai ter desafio, não vai ter desafio, então. Não vai ter desafio. Era o bônus do bônus, mas, pô, 38, velho. Obrigado, gente. Somos muito gratos aí. A nossa meta era 10. A gente quase quadriplicou. E, pô, mano, pra nós isso é gratificante demais mesmo. Valeu, galera. Nossa família aí com mais índios nessa tribo. E aí, Tonhão, na boa, velho. Você, cara, chegou com todo o seu hype aí, tá ligado? Você chegou com suas rimas decoradas, manjadas. Não deu, parceiro. Bruno Lima, campeão da matéria da aldeia! Não deu! Não deu! Eu não acredito! Eu nunca! Caralho, velho. Caralho, velho. E a família está me esperando. Meu Deus do céu! Valeu aqui, cachorro. Ei, velho, que puxa saco. Que da hora. A família inteira. Até o cachorro. Jogou o cachorro pra cima. Você é louco. Você é só... Você é louco, velho. E aí, mano? Caralho. Freestyle do campeão ganhou vaga pra Batalha do Papato aí, certo? Um salve pro meu irmão, Rafa Saraiva aí, que tá na produção do evento aí da Batalha do Papato. Em breve notícias, Batalha do Papatinho valendo mais de 10 mil reais. Vários convidados especiais. O Mikezinho já tá garantido que ele foi convidado. Jai Aluc, Salvador, Bruno Lima agora. E outros monstros aí do cenário, tá ligado, mano? Tem campeão nacional, o Cid vai estar, vai ter Budipunk, vai ter, mano... Vai ter o... Caralho. O muçulmano vai participar dessa competição também, tá ligado, velho? Vai ter vários ícones aí, mano. Eu tenho que ver lá no Instagram do Papatinho depois a competição, que a gente vai divulgar também certinho, beleza? Então, mano, vamos pra cima. Freestyle dos campeões, parabéns, família. Nossa senhora. Olha lá, o pessoal tá pedindo desafio, não. Só se bater 50 subs. Eu recebi até mó difícil. E aí, Bob, e aí, Bob. Oi. Próxima vez, contrata outro nordestino boy pra essa porra. Pegri, drop me too low.